Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro, não é comigo Esse cara é bandido Objetivo, um bom malandro, conquistador Tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping, artigo de grife Sempre na estica, cabelo e escovinha Montado numa novecentas, azul novinha Anel de ouro combinando com as corrente Relógio caro, é claro, de marca quente Anda só no sossego, sem muita pressa Relaxa a mente, se não estressa No momento que interessa, ele já tem Uma cavazade? E liberdade, meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejosos eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo, se orienta doidão Conhece várias gatas, tipos diferente As preta, as branca, as fria, as quente Loira atingida, preta sensual Índia do Amazonas até flor oriental Tem boa fama no meio das vadia Daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei Montou naquela garupa, já foi que eu sei Num hotel ou em casa? Ah, vamos na sua De caranga, no drive-in, no HO ou a luz da lua Segundo as intenções, elementar As camisinhas tão no bolso e a maldade no olhar Lógico Sabe chegar, sim, sabe sair Sabe ser notado e cogitado aonde ir Pra conseguir aquilo que sempre quero Utiliza a mesma arma que você, mulher Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Quanto mais você tem, muito mais você quer Mesmo que isso um dia traga problema Vivendo a solidão, ladrão, não vale a pena Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Ser os dois, eu não vivo em todos os dois Você quer? Mesmo que isso um dia traga problema Ir pra cama sozinho, não vira esquema Segunda, a Patrícia Terça, a Marcela Quarta, a Raíssa Quinta, a Daniela Sexta, a Elisângela Sábado, a Rosângela E domingo, é Martinê 16, o nome é Ângela Tem uma agenda com dezenas de telefone Uma lista de características e os nomes Qual é a fonte, parceiro? Ah, isso não é segredo Colo de moto, tá ligado? Tem o dinheiro A cachorra fica tudo ouro e sada quando eu chego Eu ponho o pânico, peço champanhe no gelo Aquele pó de prateado em cima da mesa Dá o clima da noite, uma caixa de surpresa Fico ali olhando, sentado, filmando Só maldade pra lá e pra cá Desfilando, elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para, tacar na cara Na pretensão, cola de calça apertada Boca de sino, de brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pede um isqueiro e oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Vione, mas pra você sorrir Tá aqui meu telefone 5892, esse prefixo é lá da sul Pra ser meu nome é Paulo A.I Vulgo Icewood, que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conheço Maracan, então, ali pra cima Isso até rima, coincidência Na pista vai montar na minha garupa E a cela vista Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Quanto mais você ganha, muito mais você quer Mesmo que isso um dia, traga problema Viver sem ninguém, não tem esquema Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Sem os dois, eu não vivo igual dos dois, você quer Mesmo que isso um dia, traga problema Vivendo a solidão, não vale a pena Estilo cachorro Né machismo? Fale o que quiser, o que é, é Inverno é o sangue bom, tanto faz pra mulher Não me importa de onde vem, nem pra quê Se o que ela quer é meme, é sensação de poder Com ladrão fez rolê, se envolveu, sei lá, saiu Mais ou menos abril, curtiu quem viu, viu Em maio foi vista de RR a mil Na BR no frio, com o boyzão da civil Viu uns e outros aí, bom rapaz Abre o coração e sofre demais Conversa com os pais ali no sofá da sala Ouvir da razão enquanto ela fala E fala, cai no canto da sereia Vê que ele é firmão, igual um prego na areia Prego, jogou o ego dentro do buraco O bom vivante jamais mostra o ponto fraco Pergunte a sanção quem foi da Lila Poço sangue bom, Martinho da Vila De vários amores, de todas as cores De vários tamanhos, de vários sabores Quanto mais tem, mais vence, tem maravilha BMG, morango e baunilha Não é por nada, sem debate, sem intriga Minha cara, é um chocolate Hum, é o que liga Mas acabou, acabou, sem tchau, nem bilhete Sequence mata por amor ao sorvete E ele tava em Punga Pra levá-la no trampo, lá na Barra Funda 10 graus, 5 da manhã, sem problema Se ela não morasse em Diadema Pontual como Big Ben Quatro anos assim, nem Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um vadio, sem vergonha Que aguenta até amanhã, quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso, cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein, hein, neném De amor eu não morro Vocês consagraram o estilo cachorro